Olha só galera, cruzamento de trem antigo, de container e trem de ferro abuso, com uma mini locomotiva de comandada. Não se esqueçam de se inscrever no canal galera e deixar o like no vídeo. Olha só galera, essa mini locomotiva, ela é linda galera. Esse trem galera, está passando bem devagar e já já vai aparecer o trem de ferro gusa lá na curva galera. Aguardo para vocês verem. Aguardo para vocês. 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 vai dar um buzinaço vai dar um buzina então galera esse foi o cruzamento de trem de container e trem de ferro guza agora já se inscreva no canal galera